O teu sonho é o seu que aprende em mim O teu braço é forte, não tem fim, eu não vou de mim Adorarei, 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 adorarei Fui chamada pra adorar, então adorarei Sou adorador, foi assim que eu te vejo, então adorarei Adorarei, Senhor, mais uma vez que adorarei Fui chamada pra adorar, então adorarei Sou adorador, foi assim que eu te vejo, então adorarei Fui chamada pra adorar, eu te adorarei Meu bem, minha, te adorarei Ai, não me diga, te adorarei Vamos aqui pra te adorar nesta noite, Jesus Te adorarei Meu bem, minha, te adorarei Ai, não me diga, minha vida Quando chegarei no céu, te adorarei Te adorarei, te adorarei, te adorarei Quando chegarei no céu, te adorarei, te adorarei